Olá, pessoal! A satisfação está novamente aqui com vocês. E hoje nós iniciamos mais uma série de vídeos que terá uma playlist própria. Vai ser só com Tira Dúvidas respondendo as perguntas que vocês nos fazem, seja aqui no YouTube ou seja lá no Facebook. Nós não fazemos discriminação de perguntas. Haverá desde perguntas mais simples até aquelas um pouco mais complexas, porque aqui nós temos desde iniciantes nas leituras das obras do Tolkien até leitores avançados. Então qualquer dúvida pode ser o questionamento também de outra pessoa. Muitas dessas perguntas já foram respondidas individualmente para cada pessoa, mas justamente como outras pessoas também podem ter o mesmo questionamento, vale a pena a gente voltar a elas e responder aqui para todo mundo ver. Vou tentar reunir perguntas mais ou menos conexas sempre que for possível. E na descrição do vídeo vou colocar sobre quais temas cada Tira Dúvidas vai tratar. E o esquema aqui vai ser mais como um bate-papo informal mesmo, sem aquela rigidez toda dos vídeos de conteúdo que a gente faz aqui no TT. A primeira pergunta aí é do Márcio André. Alguém poderia me explicar o que seria esse tal Legendarium? E aí temos também a pergunta do Max Henrique Aranha de Macedo. Olá César, meu nome é Max, sou de Goiânia, Goiás, e muito fã do Professor Tolkien, principalmente sobre as histórias da Terra-média. Gostaria que tirasse uma dúvida. Sempre que vejo você e o Sérgio falando sobre o Legendarium, gostaria de saber do que se trata. Desde já agradeço e desculpe a ignorância. Parabéns e obrigado pelo canal. Sempre quis maiores informações sobre as obras do Professor. Mais uma vez, obrigado. Agradeço então aí ao Márcio André e ao Max Henrique Aranha de Macedo pelas perguntas. E também eu quero falar pro Max aí que ele não precisa se desculpar pela pergunta, pois, como eu falei aqui, a dúvida dele pode ser a dúvida também de outra pessoa. Bom, Legendário em português, que corresponde ao Legendarium em inglês, que é como o Tolkien se referia àquele conjunto de escritos que tratam da Terra-média. Isso inclui então os principais livros, como O Hobbit, O Senhor dos Anéis, O Silmarillion, Contos Inacabados, Os Filhos de Húrin, até alguns menos conhecidos, como, por exemplo, As Aventuras de Tom Bombadinho, A Última Canção de Bilbo. Inclui também alguns escritos de espaços do Tolkien, porque já no final da vida dele, ele já não pegava pra escrever histórias da Terra-média. Muitas vezes ele parava simplesmente para escrever ensaios. Ensaios sobre elfos, sobre anões, sobre diversos aspectos da Terra-média. E esse material aí também a gente inclui como sendo parte do Legendário. Uma outra parte muito importante do Legendário, que eu e o César estamos sempre ressaltando aqui nos vídeos do TT, é a questão das cartas. As cartas de J.R. Tolkien, que tem um livro próprio, mas também tem outras cartas e espaços que não foram publicadas nesse livro. Ou até trechos, porque muitas dessas cartas não foram publicadas completas. Alguns trechos estão aí em outras publicações. Tudo isso aí faz parte do Legendário de Tolkien, porque as cartas revelam não só o lado pessoal do autor, como também na época ele respondia muitas dúvidas e fazia muitas explicações sobre o seu Legendário, sobre tudo aquilo que envolvia a Terra-média. Assim, nem tudo aquilo que Tolkien escreveu faz parte do Legendário. Ele tinha outros livros de outras histórias independentes, por exemplo, Roverando, Mestre Gil de Rã, Ferreiro de Bosque Grande. Embora um ou outro elemento da Terra-média pudesse até aparecer nesses outros livros, mas sem relação a alguma. Por exemplo, nós temos O Homem da Lua, que ele aparece em Roverando, e ele também faz parte do Legendário. O Homem da Lua é o mesmo nome para personagens parecidos, mas não iguais. Em Senhor Bliss, por exemplo, nós temos lá o Sam Gamge também, que não tem nada a ver com O Hobbit e Sam de O Senhor dos Anéis. Agora vamos ver aí o que o Matheus Silva nos perguntou. Ótimo vídeo. Estou lendo este livro muito bom. Revela várias curiosidades sobre o Legendário e a vida de Tolkien. Eu queria saber em que ano o Tolkien começou a criar esse universo, porque uns dizem que ele criou bem antes do Hobbit, mas também dizem que o Universo só foi inventado pelo Hobbit. Nunca entendo. Poderiam explicar? Abraços! Agradeço aí ao Matheus pela pergunta. E é o seguinte, os Tolkienistas consideram que o ano de 1914 é aquele em que Tolkien começou a escrever as primeiras linhas referentes à Terra-média. Ele começou com o poema The Voyage of Earendel. Earendel? Claro que viria a ser Earendel, posteriormente. Então aí nós já temos uma outra informação, que o primeiro personagem criado por Tolkien para a Terra-média não foi nem um bico, como muitas pessoas pensam, o Hobbit. Foi Earendel, o marinheiro. Bom, em 1914 ele escreveu esse poema. Mas as lendas propriamente ditas, que seriam do Silmarino, ele começou por volta de 1916, na época da Primeira Guerra Mundial, 1916 e 1917, que foi o que veio a se tornar do The Book of Lost Tales, em duas partes, parte 1 e parte 2, que foram publicados nos volumes 1 e 2 do The History of Middle-earth. Agora, num vídeo aqui que vai ser publicado em breve, eu vou até comentar que, embora Tolkien só tenha começado a escrever sobre a Terra-média em 1914, depois de 1916 e 1917, a ideia geral já estava na cabeça dele há um certo tempo aí. Posso falar até da data de 1906. Mas isso aí nós vamos falar futuramente. Vamos então aí para a dúvida do Felipe Borges. Tenho uma dúvida sobre os apêndices de O Senhor dos Anéis. No caso, eu tenho apenas A Sociedade do Anel e As Duas Torres. Em determinado momento do livro, peguei para ler o apêndice sobre os Entes, no caso de As Duas Torres. É normal não ter isso no livro? Ou no livro 3, em 1, também não tem os apêndices completos? Sei quem A Sociedade do Anel tem sobre os Hobbits, o Condado e o Achado do Anel. Obrigado aí, Felipe, pela pergunta. É o seguinte, como nós sabemos, aqui O Senhor dos Anéis foi publicado de duas formas aqui no Brasil. Nós temos aquele volume único, que já tem tudo, tem A Sociedade do Anel, As Duas Torres, O Retorno do Rei e os apêndices, lá no final do livro, todos os apêndices completos. Mas, para quem prefere comprar ou ler nas versões separadas, em três volumes distintos, A Sociedade do Anel, As Duas Torres, O Retorno do Rei, os apêndices só estão presentes no final do Retorno do Rei. Então, não se preocupe. É normal. A Sociedade do Anel e As Duas Torres, nos Hobbits separados, elas não têm apêndices. O apêndice só está lá no final do Retorno do Rei. Por isso, fica até meio complicado para quem quiser ficar consultando e for comprar livro por livro. Então, eu, no meu caso, quando eu comecei a ler, eu li o volume único. Então, sempre que eu queria olhar um apêndice era fácil. Então, recomendo aí, se você puder, tiver disponibilidade, se for ler os livros separados, tenho também, pelo menos, o Retorno do Rei já lá, para você poder consultar, caso queira, os apêndices. O próximo é o Douglas e ele pergunta, Sérgio, gostei muito da exposição de livros que você fez. Sou iniciante da leitura Tolkien e queria saber se o livro Hobbit da versão mais antiga, ou seja, aquele que tem a capa toda azul com um monte de balãozinhos, se tem o mesmo conteúdo dos livros mais recentes. Obrigado. Obrigado ao Douglas aí pela participação. E é o seguinte, todos os livros aqui de Tolkien, por exemplo, o Hobbit e o Senhor dos Anéis, embora às vezes tenham capas diferentes, eles são exatamente a mesma edição. Então, aquele Hobbit da capa azul, que é o que o Douglas fala na pergunta dele, o recheio dele, a parte de dentro, é totalmente igual aos outros Hobbits lançados, como, por exemplo, as capas dos filmes. Todo ano foi lançada uma capa com uma imagem do filme. Todos eles têm o mesmo conteúdo. A mesma coisa acontece com o Senhor dos Anéis, por exemplo. Aquele volume único é o mesmo conteúdo dos três volumes separados. A diferença é aquela que eu falei na pergunta anterior, porque os apêndices só vão vir no final do Retorno do Rei. Agora, mesmo aquele Senhor dos Anéis que tem a capa desenhada por Tolkien, é o mesmo conteúdo do Senhor dos Anéis que tem a capa de John Howard, por exemplo, ou então a capa dos filmes. Temos então aí a pergunta do Matheus Silva. Queria saber qual o livro do Tolkien para comprar primeiro, pois queria começar minhas leituras. Vocês são fãs hardcores. Abraço. No mesmo sentido, a pergunta do João Carlos. Boa noite. Para o pessoal que montou este canal, vocês indicariam qual livro para começar a se aventurar pelas histórias de Tolkien? Obrigado aí ao Matheus Silva e ao João Carlos aí pelas perguntas. Essa é uma das perguntas mais recorrentes em matéria de Tolkien. Qual seria a ordem correta de leitura? O César, aqui no TT, ele já até apresentou a ordem preferida dele. Lá no Tolkien Brasil, nós temos um artigo lá que apresenta várias sugestões de ordens de leitura. Mas, para mim, eu prefiro ficar com o básico e com aquilo que é o mais comum entre os leitores de Tolkien. Eu vou explicar para vocês. O primeiro livro lançado de Tolkien sobre a Terra-média, qual foi? O livro mesmo. Foi o Hobbit. Naquele tempo, quem pegou o livro Hobbit para ler? Ele não sabia qual era a natureza dos elfos. Ele não sabia o que era condome. Ele não sabia quem eram os altos elfos. E vocês acham que a leitura deles ficou prejudicada por causa disso? E aí depois veio O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis falava de Elbereth, falava de Beren, Lúthien, falava do retorno dos altos elfos para o Oeste. E ninguém tinha mais informações sobre isso. Vocês acham que O Senhor dos Anéis deixou de fazer sucesso ou deixou de agradar aos leitores por causa disso? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostam de spoilers? Se vocês fossem ler um livro e já soubessem as explicações daquilo ali, vocês não acham que isso ia perder um pouco da graça? Pois é isso que eu acho com quem começa a ler primeiro pelo Silmarillion. Nada contra. Cada um tem sua opinião, cada um faz suas escolhas. Agora, eu, pessoalmente, prefiro fazer da forma como aqueles primeiros leitores de Tolkien, lá quando O Senhor dos Anéis foi o primeiro lançado, já tem mais de 60 anos, como eles fizeram. Por que não fazer a leitura pela ordem de lançamento? Isso facilita até porque você vai conseguindo uma maior profundidade de acordo com o que você vai lendo. Então, se você pega O Hobbit, que é um livro mais simples, você já tem uma primeira entrada ali na Terra-média. Depois vai para O Senhor dos Anéis e só depois vai para O Silmarillion. Para mim, essa ordem de leitura, ela preserva aquela magia, digamos assim, de você estar lendo ali pela primeira vez os escritos de Tolkien. Então, por exemplo, se eu estou lendo lá no Senhor dos Anéis e ele começa a falar de altos elfos, de batalhas antigas, da Primeira Era, a minha curiosidade fica muito mais aguçada do que se eu já tivesse, por exemplo, lido O Silmarillion e eu já soubesse dessas guerras lá que já aconteceram, se eu já tivesse todas as explicações. Na verdade, para mim, esse é um grande charme da obra de Tolkien. É você ler determinado livro e não ter ali as explicações completas para tudo. Eu estou falando aqui especialmente do Senhor dos Anéis. Eu acho, na minha opinião, que se você já ler sabendo o que é a correnteção do Silmarillion, a leitura vai ficar um pouco mais desinteressante. Um exemplo meio banal que eu tenho para dar para vocês. Quando eu li O Hobbit, vocês sabem que o Hobbit não cita o nome do Rei Élfico, né? Que é o Sranduil. Eu li aquilo, Rei Élfico e tal, beleza. Quando eu fui ler O Senhor dos Anéis, que aí ele já coloca o Legolas no Conselho de Élod, e fala que ele era filho de Sranduil, Rei da Floresta das Trevas, quer dizer, automaticamente, como eu tinha lido O Hobbit, eu já fiz aquela ligação e eu pensei, olha que legal, agora aquele Rei Élfico lá no livro do Hobbit já tem o nome. Então, você mesmo já vai fazendo aquelas ligações entre nomes, pessoas, locais, sem já ter tudo mastigado ali, caso você lê primeiro o Silmarillion. Mas, da mesma forma como eu me diverti muito, sim, fazendo essa leitura pela Ordem de Lançamento, também outras pessoas não se arrependem de ter começado pelo Silmarillion. Então, aí vai de cada um. Mas, se for perguntar para mim, eu vou sempre responder que eu prefiro a Ordem de Leitura de acordo com o lançamento dos livros. Seria mais ou menos O Hobbit, O Senhor dos Anéis, O Silmarillion, Contos Inacabados, Os Filhos de Rory, e por aí vai. O próximo é o Fernando Sindari que pergunta, existe algum universo quase igual ou mais complexo que o de Tolkien? Poderia começar respondendo aqui falando das línguas, dos costumes, das tradições, das raças e tudo aquilo que Tolkien criou para a Terra-média. Mas, isso aí você já sabe, eu vou dar dois pequenos exemplos aqui que vão demonstrar a grandiosidade do trabalho que Tolkien teve para escrever as suas obras. O primeiro exemplo é o seguinte. Enquanto Tolkien escrevia O Senhor dos Anéis, ele estudava os manuais de deslocamento de tropas das Forças Armadas Britânicas. Mas para que ele fazia isso? Ele fazia isso para ter uma noção exata de quantos quilômetros uma pessoa seria capaz de caminhar por dia durante uma jornada. Isso significa que no livro, todos aqueles deslocamentos e dias de caminhada que foram bem calculados por ele, eles são exatamente quanto uma pessoa real poderia caminhar. Isso não é incrível? O outro exemplo é o seguinte. As fases da Lua, de acordo com o desenrolar da narrativa, batem perfeitamente com a realidade, pois foi tudo devidamente calculado para não haver discrepâncias entre as semanas e a apresentação da Lua no céu. Agora eu pergunto para vocês. Será que algum outro autor chegou tão fundo nas pesquisas, nas preparações, estudos e na busca por detalhamento? J.R. Tolkien foi único. O Johann Ferrari Moskaleski pergunta Acredito que o Mestre Tolkien foi o primeiro a dar um tom mais adulto para a fantasia. O que vocês acham do Tolkien Talk? Obrigado ao Johann aí pela pergunta. Com certeza, Tolkien foi um dos que resgataram os contos de fadas para fora daquele mundo infantil, trazendo para os adultos. No entanto, em matéria de ser o primeiro, não necessariamente. Mais ou menos na mesma época houve Robert E. Howard, que é que escreveu as Crônicas de Conan. Algumas décadas antes de Tolkien houve George MacDonald, apenas para citar alguns exemplos. Agora, Tolkien foi o primeiro, e ao meu ver foi o que fez isso com mais sucesso, a criar um mundo secundário praticamente perfeito, onde um leitor sente que realmente é tudo verdadeiro. Nisso aí, para mim, ele foi o primeiro e único. E aí o Johann continua perguntando Eu não havia me lembrado de Robert E. Howard, mas o Conan é de 1932, e o Mestre, pelo que eu me lembro, começou a desenvolver sua mitologia em 1914. Alguns ignorantes falam que Tolkien é infantil, mas ele é a influência direta do próprio George R. R. Martin. Verdade, a Terra-média nasceu em 1914, mas o mundo dos leitores só o conheceu praticamente em 1937, com a publicação de O Hobbit. Mas, realmente, a ideia de criar toda uma mitologia me parece ser anterior à de Robert E. Howard. Sendo que o mundo que o Hobbit criou não é tão detalhado quanto o legendário do Professor Tolkien. Quanto a quem fala que O Hobbit é infantil, eu quero deixar apenas um trecho da resenha que C.S. Lewis escreveu sobre O Hobbit na época do lançamento. Definir o mundo de O Hobbit é, obviamente, impossível, porque é um mundo completamente novo. Você não pode antecipá-lo antes de estar lá, e uma vez que está, nunca mais consegue esquecê-lo. Será mais engraçado para os leitores jovens, e apenas anos mais tarde, na décima ou décima primeira leitura, será possível perceber a profunda reflexão e estudos vigorosos que foram utilizados para que tudo fosse tão maduro e tão amigável, e de sua própria maneira tão verdadeiro. Previsões são perigosas, mas O Hobbit pode muito bem se tornar um clássico. Aí mais uma pergunta do Douglas. Olá Sérgio, muito legal os vídeos. Estou acompanhando todos. Show de bola. Nada a ver com o tema, mas você acha que alguém futuramente teria a pretensão de fazer uma série do legendário do Tolkien? Fico imaginando com várias temporadas, como Game of Thrones. Seria muito bacana. Você já pensou nisso? Queria tanto ver a série se iniciando lá no começo de tudo, no Silmarillion. Eru criando todas as coisas, passando pelas batalhas e também pela história dos filhos de Húri e tal. Até mesmo mostrando a história da ilha de Númenor e tudo mais. A aparição de Ulmo, passando pelo Condado e prosseguindo o Senhor dos Anéis até o final. Cara, seria muito legal, muito mesmo. Estou curtindo muito esse canal. Valeu, fica na paz. Obrigado aí ao Douglas pela pergunta. Como eu já falei no vídeo anterior aqui, os direitos da adaptação, o direito das obras do Silmarillion e outras obras sem ser o Hobbit e o Senhor dos Anéis, ainda estão todos nas mãos da Tolkien State, que hoje em dia é chefiada pelo Christopher Tolkien, que vocês sabem que é o filho do Tolkien. A política da Tolkien State é, chega de adaptações. Até porque aquelas outras lá do Hobbit e do Senhor dos Anéis já tinham sido vendidas e a Tolkien State não pode fazer nada. Mas quanto às outras obras, eles têm uma rígida política de não permitir adaptações. Pessoalmente, eu acredito que daqui a uns 10 ou 15 anos nós teremos sim outras adaptações de O Hobbit e o Senhor dos Anéis. E aí quem sabe, já que hoje em dia está muito em voga a questão das séries, dos seriados, quem sabe não faça um seriado sobre isso bem mais detalhado, colocando aqueles personagens que ficaram de fora das adaptações do cinema. Eu acho isso bem provável. Aí mais uma pergunta do Fernando Sindarin. Socorro! Calma, Fernando. Tamo aqui. Alguém pode me explicar se após 70 anos da morte de Tolkien, sua obra se tornaria pública? Se não me engano, vi um comentário desse no Facebook e na page do Tolkien Brasil. É verdade ou mentira? Obrigado aí ao Fernando pela pergunta. A maneira mais simples de responder é que sim. Daqui a uns 40 anos, a obra de Tolkien vai cair em domínio público. Porque, de acordo com a lei britânica, após 70 anos do falecimento de um autor, sua obra cai em domínio público. Só que aqui nós temos uma questão também de interpretação da legislação britânica, né? Por que eu digo isso? Porque vamos falar aqui especificamente do Silmarillion. O Silmarillion publicado que nós temos hoje, ele não é aquele Silmarillion que Ronald Tolkien gostaria de publicar. Porque ele nunca conseguiu fazer isso, na verdade. O Silmarillion que nós temos aí publicado pela primeira vez em 77, ele é o Silmarillion editado por Christopher Tolkien. Então, ele na verdade é a visão de Christopher diante de todos aqueles papéis e escritos do seu pai. Por isso que eu digo que não necessariamente esse Silmarillion que nós temos seria aquele que Tolkien gostaria de ter publicado, Tolkien Pai, Ronald Tolkien. E levando-se em consideração isso, pode ser que a interpretação que seja dada é que o Silmarillion seja uma obra de Christopher Tolkien e não de Ronald Tolkien. Em última análise, isso quer dizer o quê? Que na verdade os direitos do Silmarillion só cairiam em domínio público 70 anos após a morte não de Ronald Tolkien, mas de Christopher Tolkien. Isso aí vai gerar ainda muita controvérsia daqui a algumas décadas. Mas daqui a uns 40 anos aí nós vamos saber se já vai ser possível ou não adaptar essas obras do Tolkien que não são o Hobbit nem o Senhor dos Anéis. Vamos aí para as perguntas do Digo SP Brasil. Pessoal, com relação ao Christopher Tolkien, tenho algumas dúvidas. Ele continua realizando esse trabalho de edição e compilação das obras do Tolkien, tendo em vista sua idade avançada? O filho Adam dará continuação neste trabalho oficialmente? Pelo que eu entendi, a Tolkien State só não tem os direitos comerciais do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Este é o motivo principal de Christopher, que é membro desta, estar processando Peter Jackson em Companhia Limitada? Ronald Kimsey é o tradutor oficial e único autorizado pela família Tolkien a traduzir as obras dele no Brasil? Grato. Ótimo vídeo. Bom, o Christopher Tolkien já vai fazer 92 anos aí em novembro agora de 2016. O último livro que ele editou do pai foi o Bell Wolf, que foi lançado em 2014. Atualmente nós não temos notícia aí de que ele esteja trabalhando em alguma obra do seu pai. Quem vem despontando aí no mundo dos editores de Tolkien, digamos assim, é a Verne Flieger, que ela já tinha editado aí uma edição estendida de Ferreiro de Bosque Grande, mais recentemente ela editou A História de Buleiro, e no final do ano aí vai ser lançado The Lay of Ultron and Neatron. Não sei nem se a pronúncia correta é essa, mas o livro é esse. Então a Verne Flieger, e isso até o Ronald Kimsey me falou que ele acha que ela é uma forte candidata a continuar editando aí os livros de Tolkien. Mas existem outros também, como Wade Hammond, Christina Scholl. Quanto ao Adam Tolkien, que é o filho do Christopher Tolkien, ele o ajudou, como vocês sabem, a editar Os Filhos de Huren, em 2007. O Adam Tolkien já faz até parte da Tolkien State. Eu acredito que quando o Christopher Tolkien falecer, o Adam vai tomar o lugar dele lá na entidade. Mas quanto a editar os livros, isso aí não tem como a gente saber. O que ele faz também, ele já fez traduções dos livros do seu avô para o francês, as edições francesas lá, tem algumas que foram traduzidas por Adam Tolkien. Bom, como vocês sabem, Tolkien ainda em vida vendeu os direitos para a adaptação de Hobbit e O Senhor dos Anéis. Então por isso que nós só podemos ter adaptações desses dois. Quanto ao restante das obras, elas continuam em poder da The Tolkien State. Bom, quanto ao Ronald Kimsey, ele praticamente é o tradutor principal da obra de Tolkien aqui no Brasil. Dos últimos 20 anos aí, praticamente acho que 99% dos livros de Tolkien lançados aqui foram traduzidos por ele. Não é que ele seja um tradutor oficial. Na verdade, ele mesmo se denomina como um tradutor freelancer. Ou seja, é a própria editora WMF Martins Fontes, ou a Martins Fontes, que o convida para fazer essa tradução baseada na sua expertise. Já que Ronald Kimsey, na minha opinião, é o maior Tolkienista brasileiro que nós conhecemos. Como o próprio Ronald fala no livro dele explicando Tolkien, para você traduzir a obra de Tolkien, você deve conhecer Tolkien, conhecer a vida dele, conhecer muito bem seus inscritos e também ter um domínio da língua inglesa. E isso aí o Ronald Kimsey agrega perfeitamente. Vamos aí para a pergunta da Letícia Bueno. Parabéns pelo ótimo vídeo, Sérgio. Valeu, Letícia. Como sempre, muito cuidadoso com as informações. Queria saber um pouco a sua opinião e a do César a respeito do que se diz sobre George R. R. Martin ser considerado o novo Tolkien, tanto na temática medieval quanto na forma de escrita. O próprio Martin sempre diz que um dos seus sonhos era ser comparado a Tolkien, mas vocês o consideram assim? Uma coisa que eu percebi foi que o Martin nos detalha com maior precisão elementos visuais como roupas, feições e lugares, e Tolkien nos mostra mais como é a personalidade dos personagens. Acredito que cada um tem a sua forma de representar uma história e com certeza foram marcos na literatura mundial, não sendo viável dizer que um é melhor que o outro. Beijos na Marie. Obrigado aí, Letícia, pela pergunta. Olha, eu também leio George R. R. Martin, mas eu acho que ele está muito longe de chegar a um Tolkien. Eu gosto muito das Crônicas de Gelo e Fogo, inclusive eu já li quatro livros, e em breve vou começar o quinto. Mas, primeiro, eu detesto a forma como o Martin coloca os capítulos com os nomes dos personagens, sem numerar e sem falar sobre o que se trata. Eu acho que isso é mera preguiça dele. E ele fica jogando diversos nomes de personagens que não vão ter importância alguma para a trama, para dar simplesmente um ar de detalhamento. E também, nem de perto, ele tem a preocupação que Tolkien tinha de cronometrar perfeitamente a passagem do tempo em relação aos acontecimentos, aos dias, aos personagens. Na questão da trama e reviravoltas, o Martin é muito bom, e isso prende muita atenção. Eu não sei se isso acontece aí com quem também lê Marte, mas isso ocorre comigo, é quando ele fala daquelas coisas antigas do passado, por exemplo, da lenda de Azor Ahai, ou então da antiga Valíria, isso fica bem legal de ler, porque atinge-se a curiosidade. Esse é um recurso que ele copiou diretamente de Tolkien, que é falar daquele passado, que está ali como se fosse um pôr do sol no horizonte, belo de se contemplar, mas que dá vontade de ir lá, mas que ele é inatingível. No quesito fantasia, eu acho que o Martin tem sim coisas bem legais, mas para mim nada de extraordinárias. Ele suga alguns elementos clássicos, como os dragões, mas sem seguir a verdadeira tradição dos contos de fadas. Vocês já imaginaram o Tolkien vendo a Deneys Targaryen passando a mão na cabeça de um dragão e chamando ele de filho? Na parte das descrições, o Martin tem sim umas coisas bem Tolkienianas, e eu lembro aqui uma parte do primeiro livro, das Cônecas de Gelo e Fogo, em que ele faz uma descrição bem legal da armadura que Tywin Lannister estava usando. Isso aí me lembrou bem Tolkien. Então, eu gosto muito do Martin, mas eu não consigo colocá-lo no mesmo patamar que Tolkien. Temos aí mais uma pergunta do Douglas. E aí, Sérgio, tudo bem? Muito legal seus livros da obra de Tolkien. Eu queria te fazer uma pergunta. Você também gosta de leituras de outros autores do mesmo tipo de literatura? C.S. Lewis, o peregrino do John Bunyan, etc, etc. Quais? E eu queria também falar a forma como descobri as obras de Tolkien. Tem um pastor e escritor presbiteriano. Chama-se Leandro Lima Wurlitzer. Ele está escrevendo uma trilogia que se chama As Crônicas de Olam. Eu não li tudo porque só estou com o primeiro e o segundo esgotou, e o terceiro ele está escrevendo. Ele sempre cita Tolkien nas suas influências do livro, em posts e podcasts. Eu queria deixar o link desta trilogia de Olam, que significa eternidade em hebraico. Interessante que ele usou bastante palavras hebraicas que fazem referências ao Antigo Testamento da Bíblia. Cara, é também uma literatura de alto nível. Li 200 páginas. Achei muito legal. Queria muito que você ou César desse uma olhada na sinopse de Olam e veja se realmente vocês identificam algum tipo de referência às obras de Tolkien. Fica aqui o meu abraço e fica com Deus. Então aí a dica do Douglas, está aí o site, o link que ele deixou, crônicasdeolan.com.br. Eu ainda não tive a oportunidade de olhar, não tive tempo na verdade, mas eu ainda vou dar uma olhada aí. Obrigado ao Douglas aí mais uma vez. Bom, como eu falei na pergunta anterior, eu já li quatro livros aí das Crônicas de Gelo e Fogo e em breve vou começar o quinto. Mas uma outra série que eu estou lendo atualmente é As Crônicas Saxônicas de Bernard Pornwell. Eu já estou lendo aí o sexto livro e, para mim, é a melhor série de livros lançada nos últimos anos. Não é fantasia, mas é um romance histórico, porque o plano de fundo ele é histórico. Trata daquelas invasões dinamarquesas na Inglaterra. Eu estou também com As Crônicas Completas de Conad, Robert e Howard para ler e eu espero começar essa leitura aí nos próximos meses. Quanto a C.S. Lewis, eu só li um livro dele, mas que não tem nada a ver com Nárnia. As Crônicas de Nárnia até já estão lá na minha estante, mas não estão na minha lista de prioridades de leitura no momento. Um outro autor aí que está despontando nos últimos anos, que eu já estou até com os livros dele para ler, é Patrick Rothfuss, que diz que tem muita influência de Tolkien e é bem elogiado ali. Esse ano, no meu aniversário, eu ganhei a Batalha do Apocalipse, do brasileiro Eduardo Spohr, que também criou uma nova mitologia angelical e que, segundo ele, também tem muita influência de Tolkien. São muitos livros aí que eu tenho na minha lista aqui para ler. Tem também, por exemplo, dois livros do Chesterton, que eu vou começar em breve, e muitos outros aí. A lista é grande, mas aos pouquinhos a gente vai encontrando um tempinho para ir lendo. Então é isso, pessoal. Para que a gente continue com esses Tira Dúvidas, é muito importante a participação de todos vocês, fazendo seus comentários aqui embaixo nos vídeos e dando as suas sugestões. Aproveitem então aqui a parte dos comentários e coloquem mais dúvidas. Assim como nós anotamos todas as sugestões de temas, nós também anotamos as perguntas de vocês para que nós possamos responder depois. Então curta esse vídeo, compartilhe, divulgue para os amigos, ajudem o canal a crescer. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Até o próximo vídeo e um abraço!